Em Noult, Massachusetts, 12 de janeiro de 2011. Tá nevando muito... Deixa eu abrir a janela. Ó o boi, que frio. Nevando muito... Deixa eu abrir. Muito, 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 muita neve. Muita neve. Pra vocês terem ideia, olha o carro do vizinho, como é que tá de neve. Ai, tá vendo? Os carros rapando a neve. É muita neve, gente. Olha o quintal da minha casa. Ui! Uma panada, mas ela tá alçando. Olha o frio. Olha o bolo. Muito neve, muito frio. Eu não vou parar de cair agora, não. Vou levar o resto da tarde até de noite. Tô ventando muito. Os carros têm que andar bem devagarzinho. Isso aí. Muita neve. Ui! Aqui vieram a árvore. Tem gente que ainda anima a andar nessa neve, ó. As árvores. Posto de gasolina. Tô perto da minha casa. Muita neve, né? Teto das carros, meu filho. Ah, é... Ok. É só isso. Só queria mostrar pra vocês um pouquinho como que tá nevando hoje. Olha, acabou. Ai, meu Deus, esqueci. Olha. É neve que não acaba mais. É neve que não acaba mais.